Fala turma! Olha só o rabo que eu peguei pra resolver esse fim de semana. O quadro de distribuição pegou fogo, cara. E sabe o motivo disso? Falta de aperto entre a conexão do disjuntor geral e do disjuntor de chuveiro. Pra piorar, a instalação era até nova, mas não tinha aterramento e não foi dimensionada corretamente. Resultado! Tive que remover tudo do quadro e dar um jeito nele. É, pessoal, mais um vídeo na prática. Então se liga que tem dicas interessantes hoje. Um cliente meu me ligou no sábado bem cedo, dizendo que alugou uma casa nova, mas que foi tomar banho outro dia e o chuveiro simplesmente parou de funcionar. Chegando lá, o disjuntor do chuveiro estava desligado, mas o chuveiro estava energizado, olha só. Eu abri o quadro de distribuição e a situação literalmente estava preta. Olha isso. Houve uma sobrecarga no barramento pente, logo acima do disjuntor geral e do disjuntor de chuveiro. Isso aqui aconteceu provavelmente por falta de aperto na conexão. Mas notem que alguém simplesmente pegou o cabo de fase do chuveiro e conectou direto na entrada do disjuntor geral. Isso aqui, pessoal, eliminou a proteção do circuito do chuveiro. Provavelmente foi um jeitinho provisório aí que eles deram pra colocar o chuveiro pra funcionar mais rápido, né? Mas a gente sabe que isso aqui tá errado. Enfim, esse aqui é um quadrinho monofásico, 127 volts, e o cabo de entrada dele é 10 milímetros, tanto pra fase quanto pro neutro. O eletricista que fez aqui o quadro e colocou todos os disjuntores com 16 amperes, olha só. Com exceção aí dos disjuntores pra geral e pro chuveiro, né? Que era 40 amperes. E ele fez tudo com cabo 2,5, tanto pra iluminação e tomadas. Ele até se preocupou em usar terminais, mas não fez o sistema de aterramento obrigatório e também não usou o barramento de neutro. Olha isso aqui. Ele simplesmente emendou todos os cabos azuis e isolou com o fio isolante. Vai ser necessário a gente dar uma mexida legal nisso aqui, né? Pessoal, eu sugeri ao cliente fazer um sistema de aterramento, né? Ele até concordou comigo, mas ao passar o orçamento pra imobiliária, a gente não foi autorizado a fazer. Segundo o cliente, né? Ele não seria reembolsado pela imobiliária, né? Descontar no aluguel. Então eu tive apenas que fazer a intervenção pra restabelecer a energia e dar um tapinha no quadro aí. Infelizmente, é isso que o eletricista enfrenta no dia a dia aí. Mas eu vou mostrar o que eu consegui fazer pra vocês. Como tivemos que cortar a energia pra trabalhar, ficou um pouco escuro. Pra isso, eu recomendo sempre usar uma lanterna pra te auxiliar, né? Não fica usando a lanterninha do celular, não. Eu, por exemplo, tô usando aqui uma lanterna que a Henry mandou de presente. O modelo dessa lanterna aqui é a TSL18LIH Solo. O mais legal é que essa lanterna funciona com a mesma bateria das outras ferramentas. A bateria que serve na parafusadeira serve nessa lanterna. É uma mão na roda na obra. Tudo desligado, vamos começar a retirar todos os disjuntores danificados. Desconectamos todos os condutores de fase, um por um. E depois tiramos o suporte completo com os disjuntores. E olha só o estado dos bornes e do barramento que pegou fogo. O que uma mão de obra não qualificada faz, né? O próximo passo é retirar essa aberração que fizeram aqui no neutro. Primeiro eu retirei a fita isolante pra mostrar pra vocês essa emenda maravilhosa. Olha isso. Pelo amor de Deus. Durou foi muito esse neutro pra uma instalação monofásica aqui de 50 amperes, viu? Afinal, a circulação de corrente aqui entre a fase e o neutro não é brincadeira, não. Vocês sabem disso. O próximo passo é organizar os cabos dentro do quadro. Pra isso, organizo todos os condutores de neutro de um lado e os condutores de fase do outro. Daí, usamos abraçadeiras de nylon pra juntar e travar todos os condutores. Esteticamente, isso aqui faz uma diferença danada. Hora de escolher onde vai entrar nosso barramento de neutro. Pelo comprimento dos cabos, eu fui obrigado a colocar o barramento de neutro na base do quadro. Particularmente, pessoal, eu não gosto de usar o barramento aqui embaixo. Eu acho que com os terminais, ele ocupa muito espaço e atrapalha também na manutenção dos cabos de fase do disjuntor. Mas, infelizmente, eu não tive escolha. Alguns cabos aí não davam comprimento pra encaixar o barramento nas laterais do QDC. Teve que ficar ali mesmo esse barramento. E olha só, o barramento era maior que o espaço do quadro. Então eu tive que fazer um pequeno corte pra ampliar o espaço e embutir esse barramento no neutro. Ficou até uma boa conexão, ficou seguro. Fica a dica aí, não vai falar que é gambiarra, não. Barramento fixado. Hora de decapar e crimpar os cabos de neutro. Pra isso, uso dois alicates. Primeiro o decapador, depois o alicate prensa terminal tubular. Notem que alguns terminais eu até corto as pontas. Esses terminais, pessoal, são do modelo longo. Se necessário, pode fazer o corte. Mas terminal curto você já não tem essa necessidade de cortar. Ele encaixa perfeitamente no barramento, beleza? Próximo passo é para fusar esses terminais no barramento. Isso vocês já sabem de cor e salteado como é que faz, né? E assim, tá ficando o nosso quadro de distribuição mais organizado. Esses dois cabinhos amarelos que vocês estão vendo aqui no barramento de neutro são condutores de aterramento que estavam passados aqui já. Eu identifiquei que um vai para o chuveiro e outro vai para um circuito na cozinha. E ó, daqui a pouco eu vou explicar por que eu conectei esses dois cabinhos amarelos aí no neutro, sendo que eles são para aterramento. Você deve estar com essa dúvida. Bom, hora de colocar os novos disjuntores. Afinal, o barramento anterior danificou quase tudo. Optei por colocar um DPS para a proteção de fase, um disjuntor geral de 50 amperes, um disjuntor de 40 amperes para o chuveiro, três disjuntores de 20 amperes para as tomadas de uso geral, um de 10 amperes para a proteção do circuito de iluminação. Nesse momento você deve estar se perguntando, primeiro, André, por que você não colocou DPS para o neutro? Simplesmente porque a norma diz que quando o neutro é aterrado, pela concessionária, quando ele chega aterrado, não é necessário usar DPS para neutro, ele é opcional. Então, se ele é opcional, eu optei por não colocar. Segundo, como não tem aterramento, onde que você vai ligar esse DPS? Bom, eu vou ligar o DPS no neutro, pois a norma permite usar o aterramento TNC, que é o neutro e o terra junto, pelo cabo de neutro, quando ele é aterrado, quando o cabo de alimentação é superior a 10mm, como esse quadro aí. A alimentação dele é superior a 10mm, eu aproveitei isso. Como uma boa prática, saí com o condutor de 10mm do disjuntor geral e conectei na entrada do barramento de fase superior para alimentar todos os disjuntores. Depois, só conectei todos os cabos de fase aos seus respectivos disjuntores. Fiz uma derivação na entrada do DPS e alimentei o disjuntor geral também. A energia passa ali, dá a volta por trás do trilho e volta para alimentar a entrada do disjuntor do chuveiro, onde é conectado também o barramento pente das fases. No barramento de neutro, conectamos a saída do DPS conforme expliquei anteriormente, que isso é permitido nesses casos, né? E os outros condutores, já mencionados, também foram conectados ali. E assim ficou nosso pequeno quadro, melhor dimensionado, mais seguro e muito mais organizado. Dá uma olhada no antes e no depois desse quadrinho. Bem melhor, né? Aproveitei também e arrumei a conexão do chuveiro. Olha só, estava tudo pendurado. Descabo emendado, direto na fita isolante, correndo risco ainda. Ó, tirei tudo, coloquei o conector da Vago 221 para cabos até 6mm. Esse conector é fabricado exclusivamente para o chuveiro, né? Ele é simples, ele é prático, ele é muito rápido. Olha como é que ficou o acabamento. Nem doeu fazer isso não. Galera, infelizmente, como eu falei, não foi possível fazer o sistema de aterramento para esse imóvel, né? O certo era passar todos os cabos de terra, interligar tudo. A imobiliária não autorizou, e como foi uma intervenção e não uma instalação nova, as mensagens que o cliente trocou com o pessoal da imobiliária negando a benfeitoria, isenta a gente de qualquer responsabilidade também, né? Agora, se você está fazendo uma instalação do zero, você tem que seguir a norma. Não tem desculpa. Segue a norma, pô. Custa nada. Outra coisa é sobre o DR. Como vocês sabem, eu só instalo o DR em instalações normas, as quais eu fiz, né? Afinal, ele é para detectar a fuga de corrente. E uma instalação que não fui eu que fiz, coloca DR para ter dor de cabeça. Vocês já sabem dessa recomendação minha aí. E aí, meu querido, gostou dessa dica? Eu tenho uma outra dica ainda mais filé do que essa. Principalmente se você quer se tornar um eletricista profissional, mais seguro e confiante, e também que vai saber fazer qualquer tipo de serviço na área elétrica. Seguinte, logo abaixo aqui na descrição desse vídeo eu deixei um link para você participar de uma aula online e gratuita comigo. Um grande abraço e te vejo lá na aula.